A pista do aeroporto de Florianópolis teve que ser fechada hoje porque os pneus de um avião estouraram durante o pouso. O Ronaldo Penido traz os detalhes ao vivo. Ronaldo, boa noite. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos. O aeroporto de Florianópolis permanece temporariamente fechado para pousos e decolagens devido ao incidente que ocorreu na manhã desta segunda-feira com uma aeronave da Azul. O avião teve os pneus danificados no momento que realizava o pouso na pista. De acordo com a concessionária que administra o terminal, 87 voos foram cancelados. E a orientação é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para fazer a remarcação dos voos por meio dos canais digitais. Ainda segundo a Zurique Airport, a concessionária responsável aqui pelo terminal de Florianópolis, A equipe da Azul já iniciou o trabalho de preparação para a remoção da aeronave da pista. Mas por enquanto ainda não há previsão de que o aeroporto seja reaberto para pousos e decolagens. Voltamos aos estúdios.